Os fiscais vieram verificar uma denúncia de camping ilegal nessa praia. O varal com roupas foi o primeiro indício de ocupação humana. Eles encontraram dentro dessa gruta uma família inteira. Barracas e utensílios domésticos foram apreendidos. Nós temos equipes de mobilizadores que percorrem as praias, durante todo o ano inclusive, e notificam verbalmente as pessoas de que não podem acampar em praia, não pode ter comércio ambulante, não pode deixar o seu lixo na praia. E as pessoas que desrespeitam depois são alvos de ações de repreensão com a apreensão dos materiais. Eles estavam na praia 16 dias. O turista do Rio de Janeiro reclamou de ser retirado do local. Eu desconheço essa lei, não sou obrigado a conhecer a lei do município de Angra. Se ele chegasse aqui, eu tivesse um fiscal na hora, pô, não pode, não pode, não pode, pronto, o que tinha feito? A fiscalização faz parte da Operação Angra Legal, que durante o verão é intensificada nas praias. O trabalho existe desde 2006. No verão do ano passado, foram 120 apreensões, 150 notificações e a emissão de 30 autos de infração. Nesta temporada até agora, houve 26 fiscalizações, com 7 autos de infração e 32 apreensões. A operação ajuda no monitoramento do fluxo de turistas. Crimes ambientais, como lançamento de lixo no mar, pesca e caça predatórias, também são práticas combatidas. Mas a grande quantidade de praias do município dificulta o trabalho. Por isso, os frequentadores também podem ajudar. É importante a população colaborar, denunciando e informando a Prefeitura de possíveis irregularidades que foram encontradas.